O filho de Clara foi sequestrado. Você quer ver o seu filho, você vai ter que aceitar minhas condições. Renato não está disposto a se render. Eu nunca pensei que você fosse feliz comigo, Renato. Mas Patrick e Gael estão preparados para o resgate. Eu não sei qual vai ser a reação do Renato, eu tenho muito medo de não tomar isso. Não fica com medo não. Eu tenho um plano. É a reta final. Hoje começa a última semana de O Outro Lado do Paraíso. Eu tenho um plano.